Salve, salve, família. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Não reparem meu cabelo, minha barba. Tô só... Tô só a mendigada, mas... Suave. Vou raspar essa porra em breve. E é isso. Meu Deus, eu tô mutado, velho. Ah, não, tô não, tô não. Sei. Como você tá, mano? Tô bem. E você? E vocês? Como é que vocês estão, meus queridos? Cadê o WoWzinho? Provavelmente eu vou jogar no final. Jogar algumas partidas de LoL. Até a... Até eu aguentar, né? Até eu ter cabeça. Depois eu vou jogar o WoWzinho. Só uma, então? Duas pá? É. PT, tu gosta de ouvir a vordueza? Pode? Indiferente, eu diria. Eu não sei que tal é essa que os caras sempre têm pela minha voz. Quando eu tava jogando com o robô, é a mesma coisa. Ah, é padrão solo kill e bot lane, não é, velho? Ah, eu descobri o bug do Panther, contra a Karma. Vou de press attack, eu stack minha passiva, dou o W no cara, proca insta o press attack. O stun vale por 3. Pô, mas aí começou a jogar ontem de Panther, né? Tem que ir pra pai, claro. Não, mas foi ontem mesmo. Começou a jogar de Panther. Falco, muito obrigado pelo sub. Meteu o louco, olhou pelo sub. Macareta. Turpistão. Caralho, quanto que dia? Opa. Ah, velho. Olha a Catarina, de Ignace TP. Que isso, velho? É, ó. TP é bot, né? Se a gente der a win level 1, ela vai vir. Estão pedindo atualização sobre o Izzy aqui no Donate. E agora? Ah, velho. Fala que você não trabalha pro governo do Brasil, pra deixar entrar as pessoas, né? Aí você tem uma ótima resposta. Gina, você doou, mas não apareceu, porque o mínimo pra aparecer são 3 mangos. Aí vão chamar de mercenário. Tem gente que bota o mínimo 5, né? Então, aqui é o milt. É verdade. O faker bota 1, sabia? 1? É, só que é 1 dólar, né? Que é equivalente a... Aí é 10 reais. Meu último solo kill foi quando, mano? Acho que foi duas semanas atrás, hein? Vamos embora. Ah, eu acho que eu joguei um jogo. Eu joguei um jogo, verdade. Eu joguei um jogo, aí a gente deu open 15 min, aí eu fechei o LOL. É. É o Kami Midi? É não, pô. É o Kindin, pô. Nossa, esse cara é bom, hein? Ele é muito bom de Catarina. Você quer ver meu W? Se eu conseguir acertar? Olha o dano. Ah, oh. Pode tankar também, né? Da way, porra. Não, não. Só dá o dano. Beleza. Ok, olha. Nessa linha Netuna. Ah! Ah, opa. Olha o Shaco Invade. Vai bater de frente. Caralho. Eita porra. Level 2 contra level 3, não. Oh, 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 oh. Ah, mano. Eles vão morrer. Ele morreu. Ele flechou, ele flechou. Não, não, não. Ah, morreram, mano. Ah, é o Kindinho. Tá bom. Eles não voltam aqui, não. Na real, vou vir aqui, ó. Ah, vai ser double buff para um dos dois. Não, não, não. A gente ganha. Tá bom ainda? Ih, TP. Porque a Catarina foi lá longe, mano. Olha lá. Só leio aqui já, quase. Ah, galera. Infelizmente, eu sou a The Care, velho. Meu bagulho é farmar aqui. Falou. O cara tá louco aqui, velho. Vai, voa, Zé. Qual foi, mano? Olha aí, mãe. É, ó. O galho matou todo mundo, velho. Ah, isso. Acontece, né? Tudo bem, acontece. Foi flash todo mundo. O cara vai no creme ali, mano. Tentar pegar ele? Tá indo lá, tem. Olha como ele vai. Ah, morreu. Ah, velho. Ele errou a box. É isso, é isso. Muito óbvio. Lido? Lido. Os dois tá sem flash, tá? Não boa calma também. Torcer pro cara voltar de gota. Acho que não tem x não. Tem. Gotinha. Gotinha, gotinha. Tem jogo. Não é hackstack flash não, esse boneco aí? Não usa, não. Eu uso o vermelhinho. Acho que... Ah, próxima dessa aí ela morre. Que isso? É, não morre não. De boa, de boa. Eita, ó a ponta. De boa não, né? Beitado, 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 beitado. Amor, que chefe. Vamos entrar na frente. Tá. Vamos amarra. Vamos amarra. Que rune é essa? É chuva de laminas. É a única rune usada pra cá. Comba muito com a passiva dela. A posição deles aqui tá meio duvidosa, não? É, só que eu não sei se o Chaco quer descer. Perigoso, perigoso, perigoso. Dá dano nenhum essa porra, né? Quando passa no min. Dive? Tá rolar. É easy dive, é easy dive. Ah tá, mata o Ezinho, mata o Ezinho. Eita porra. Que isso? Ah, se... Aí trolou. Gente, é como eu tomei o dado da Kama. Ah, tomei o dado, sei. Olha, a conversa ontem fazendo efeito, hein, família? Que dive foi esse, porra? Deve ser veloz esse aqui. Usando stack de wave pra dive? Ó, cara, tá ali no descendo. Ah, quentinho. É, porra. Não tem flash, não. Ah, eu só dou B de Manamune aqui. Vou descer, então. Você não vai dar B, não, né? Não, não, não. Acho que eu tenho o gold da Manamune aqui, velho. Por que a runa de cooldown da ult e não usar a de life shield? Cara, eu prefiro muito mais, mano. Prefiro muito mais ter um cooldown menor do que tipo um... Uma spell vampzinha na skill, tá ligado? É muito mais útil o meu ultimate. Vantagem abatedora, cara, eu gosto muito pra Kaisa. Porque geralmente ela não tem recal muito bom. Porque ele é um adquibiu da gota. E eu consigo upar o meu quezão assim que eu pego a piquex já, tá ligado? Eu não preciso ficar stackando muito o Manamune e upar muito leve. Dá pra fazer o scuttle aqui. O Karthus tá aqui, eu acho, é. Vou flechar, velho. Caralho. Vai tomar o ult do Karthus. Tem que pegar o nome de casa. Ó, Karthus tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu vou pegar o meu upgrade. Gacha flash pra pegar aqui o compensa depende muito, velho. Do teu champ, a mobilidade, de quem você vai matar, shutdown. Depende muita coisa, mano. Eita, porra! Que TP é esse, velho? É louco, é louco. É, ó. É, nosso team tá muito bom, eu acho, velho. Eu não sei. Tá meio desbalanceado aqui, não? É, então. O Shack tá dois leves atrás. Tá, mas tá jogando bem. Esse cara tá... Everywhere. O cara deixou um arauto pra mim ainda aqui, velho. Eu perder esse jogo aqui, a culpa é minha, família. É isso. Sabe do Karthus? Morreu. Ah, morreu. Isso. Dois min de jogo. O que é isso? Tem ult. Fight. Sorte. Ih, não matou. Ultzinho, Michuruka, não? Tem meia bomba, eu diria. Ó o Fetola pra vir no mid. Se quer, é garantir o dragão. Injetivo. Tudo cover, ó. Ó lá. Pingando a ult. É isso. Beleza que eu não pego isso. Tem head aqui, hein. Vai, vai top? Depa aí, depa aí. Ah, mas faz tank isso aí, né? Vai topar não. Aquele momento pro cara... Vou dar o T-Play aqui e matar o Stray. Tome cá. Sai, 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 sai. Dá pra dar, vai. Tô aí, tô aí. Eu tomei o E dele. Caralho, o galho me ultou aqui ainda. Team play, né? Acho que por hoje não sou não. Too much, né? Tem boa. Pegar o Aralto pra ganhar o jogo. Puxa top aí, você. Eu vou solar o Aralto. Caralho. Tá doendo esse Liria aí, não? Dois, dois. Tá matou, mano. Dá. Matou, mano. Eu vou botar a Aralto aqui. Dá pra botar pra dançar, não dá não? Opa. Perigoso. Acho que não dá não. Katarina e Cass. Katarina pegar 5 kill aí é osso. O cara tá indo meio deep ali, né? Foda-se. Tô segurando pra Katarina ainda, tá? O dado. Podia flechar, né? Eu também. O jogo não ia acabar se fizesse isso. Ó, TP, 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 TP aqui, TP aqui. Viu lá, oi, dá oi. Ó. Ai, Katarina, Katarina. Solava, solava. Ah, velho. Cara, me matou. Quase solou? Quase solei. Eu errei o kill. Discurso de ódio. Pois é. Aí é complicado, né? E aí E aí E aí E aí E aí